nos bastidores políticos, Duda, há quem diga que o nome da senhora é o nome que seria o nome suficiente para combater esse lado bolsonarista. Eh tendo em vista que o nome do deputado Bruno Engler já está colocado pelo PL, inclusive, como nome que vai ser o candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Isso te preocupa de alguma forma? Esse peso no nome da senhora ou te deixa animada aí também pra disputa? Olha, disputar uma campanha eleitoral é muito sofrida pra mim no ponto de vista, inclusive, pessoal. Tem que lembrar que eh eu perdi meu emprego, eu sou professora há mais de vinte anos, perdi meu emprego devido um processo eleitoral porque após eu sair vitoriosa eh mandaram três e meios pra escola que eu trabalhava, que era o Bernoulli dizendo que se eu continuasse dando aula ali, iriam transformar aquela escola no mar de sangue, encaminharam esse e-mail para os donos da escola, para a direção da escola e eu fui demitida. Eu havia prometido que caso que essa eleição continuaria dando aula, porque eu posso estar na política, mas sou professora. Então, perdi meu emprego por causa do processo eleitoral e na última eleição agora como deputada federal, em quarenta e cinco dias de campanha, eu recebi quinze ameaças de morte, eh eu tive que votar com o colégio de prova de bala, a minha família andou escoltada, a minha filha tinha que ir pro balé, minha filha tem três anos, tive que ir ao balé, escoltada pela guarda municipal, criaram um site especificamente sobre mim, descrevendo formas como iriam me matar com e assinado com símbolos nazistas. Nesse site colocaram fotos da minha filha, fotos da minha filha que tem três anos, descrevendo formas como iriam estuprar a minha filha na minha frente. Então, assim, pra mim é muito complicado participar de um processo eleitoral, mas se a sociedade entender que o nosso nome é um nome capaz de vencer essa necropolítica, pra gente alicerçar de fato uma biopolítica que é marca da da política de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Minas Gerais é um celeiro de grandes políticos. Minas Gerais é sempre foi um espaço de construir políticos que buscam consenso, não faz parte da marca de Minas Gerais a estrutura de ódio na política. Então, se for um consenso de um campo que eu faço parte político, como também um desejo da sociedade, é dar ali um passo atrás pra que Belo Horizonte desse espaço pra frente. O PDT, como legenda, tem já algum plano construído, seja pra Capitais, seja pra Belo Horizonte, ou pra expansão do partido, que a gente tem visto, claro, muito centrado na figura de Ciro Gomes, quando vai pra uma campanha presidencial, mas o partido é, a gente tá falando de uma legenda histórica e de muita base, mas que assim como outros partidos tem perdido tamanho país afora. Tem algo estruturado do ponto de vista partidário, deputado? Sim, o PDT tem o objetivo de lançar candidaturas nas capitais e candidaturas de peso de relevo. Já tem ventilado o nome de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o PDT tem interesse, sim, de lançar uma própria candidatura.